Oi gente, tudo bem? Estou aqui no canal do Danilo e hoje eu vou apresentar pra dentro do meu avô. Vamos lá! Ó, o povo já está tudo lá pra frente, inclusive a minha tia. Hoje o meu cameraman é o Danilo. Sou eu? Pro do céu, pro do céu. Gente, agora, na última vez que eu vim aqui, a zaca correu atrás de nós. E agora foi os cachorros, foi não? Foi os cachorros. O Gabriel, ele foi o primeiro a sair correndo. Eu vou apresentar a todo mundo que está aqui pra vocês. Quer correr, Danilo, um pouco? Vamos. Gente, agora ele tem uma vaca. Olha, gente. O tamanho do chifre dela. Aqui está o Kevin. Oi, Kevin, com a câmera lá. Aqui é a Márcio. Oxi, mostrou pro boi e falou, olha aqui, Kevin. Kevin. Oxi, Kevin, você viu? Agora mostra a alma gemida do Kevin. Eu estava mostrando aqui e falou. Ó, falou assim, olha o Kevin. Viu? O que eu já estava fazendo aqui? Vamos, gente. Que legal. Eu vou tomar cuidado ali, viu? O arame. Gente, o meu... Olha lá, Hugo. Ali, ó. Cuidado com o arame. Passa, Dani. Vamos terminar de apresentar o pessoal. Meu microfone. Está nas mãos. Gente, olha o tamanho do chifre daquela vara. É, mamãe. Que coisa. Ai, que coisa. Ai, meu Deus. Vamos ver. Tem uma aqui, a Tamires. Quem é? Quem é a Tamires? É pequenininha? Estamos. E quem é esse grandão? É o que? É o Bezerro. Você já está mais velho. Vamos, Danilo. Vamos, a repórter. Aqui está Danilo, o Jordel, o meu priminho, o Gu. E o Kevin. O Kevin está ali em cima. Aqui mais para frente está a minha tia. Fala oi, tia. A gente já foi pegar manga ali, né? Pegar uma manga. Uma manga caiu bem no meu coco. Cuidado com esse fim, gente. Ali na frente tem o Gabriel, o meu vó e o meu irmão. Isso aqui, ó. Oh, eu que explico. Isso aqui é tudo café, entendeu? Não, não. É só... Oh, luva de pedreiro. A gente vai plantando café. O que é que está parecendo uma luva de pedreiro? A gente vai plantando café aqui, ó. Aí só colhe no final do ano. Café? Mas isso aqui é o quê? Eu sou a chefe, gente. Isso é o quê? Isso aí é o quê? Eu sou a chefe. Só a chefe. Só a chefe. E o Kevin trabalha para mim. Ele ganha mil reais por mês. Eita, Kevin. Vai ficar rica, hein? Cuidado com esse fim. Olha. Mas ele não é... Ele não é feminino. Vamos lá para mostrar o chupacabra para o pessoal. Vem vim, Daniel. Ali está o chupacabra. Fala de novo aí. O chupacabra está ali o meu vô. Quer fazer assim? Vou pegar uma manga ali. Presenta o seu vô. Fala o nome do seu vô. Fala o nome do seu vô. José Paulo. Ali, ó. Pelo manga. Bom, gente. Depois a gente... Aqui é muito... Tem a lua lá, clarinha. É, ó. Eu vou te cair. Eu vejo ele quando eu vou para a casa da manga, Daniel. É, não tem... Você vai mais aqui ou lá? Vai, querido. A gente pegou a manga. A manga, ó. Olha o cantinho, ó. Olha o cantinho, ó. Cai não, hein? Olha o tamanho da manga, ó. Olha o tamanho da manga, ó. Aqui, ó. Vem, vem. 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 A cordela aí, ó. Caiu aí, foi? É a manguinha. O homem do seu... Eee, por mim. Tá brincando aí, ó. Vem aqui na minha frente. Vem na minha frente. Vem aqui. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu fiz a mão no chupacabra Eu fiz a mão no chupacabra Olha aqui gente, ali tem outro chupacabra Mostra outro chupacabra ali Olha só lindo Olha o meu corpo Eu posso pedir que eu engasguei com essa manga? Posso pedir que eu engasguei com essa manga? Muita manga, olha Tá toda coragem, fica mordida Ô Danilo, ô Danilo Isso aqui é manga? Isso aqui é manga? É sabonete, não tá vendo não? Eu fiz igual a menininha O Kevin perguntou assim pro Danilo Você quer mandar o jeito Danilo? Não é sabonete? Deixa eu pegar ali É sabonete Kevin? Deixa eu tomar banho Deixa eu pegar, calma aí Eita Miris Olha só na manga hein Aí sim Que delícia tirada do pé Nossa Tá legal Falou pessoal, um abraço Tchau 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 Tchau